E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez com vocês. Hoje, pessoal, pra compartilhar com vocês aqui uma grande alegria, acabou de chegar agora há pouco a nossa placa do YouTube de 100 mil inscritos. Placa essa que pertence a cada um de vocês que faz parte do canal Azulejista. O canal Azulejista é pautado sempre, pessoal, por ser um canal sério, trazer informações importantes pra você da área da construção, principalmente da área do acabamento, com informações abalizadas, pesquisadas, com práticas e experiências profissionais minhas e de outros profissionais, com muitos anos de experiência. Tudo isso pra ajudar você que tá construindo, reformando, você também que tá fazendo aí da profissão de Azulejista a sua profissão, o seu ganha-pão. Então a gente tá sempre trazendo dicas pra vocês aí. E graças à audiência que vocês dão pra gente aqui no canal Azulejista, nos incentiva a cada vez mais produzir conteúdos de qualidade pra vocês, que nós chegamos nessa meta de 100 mil inscritos, conseguimos ultrapassar ela. Hoje nós estamos com 121 mil inscritos no canal Azulejista e só crescendo. E também vocês acreditaram no meu novo projeto, que é o cursoazulejista.com.br, um curso gravado em obras, com as técnicas que eu uso há 20 anos na área do acabamento, e todas as evoluções dessas técnicas que eu vim aprendendo ao longo desses últimos anos, em que o acabamento de alto padrão se inseriu no mercado. Eu tô sempre trazendo informações novas pra vocês no canal Azulejista e também no curso o azulejista.com.br. Já digo pra você que você também, que é meu aluno, faz enorme parte também dessa grande conquista nossa, pessoal. Ela tá aqui, acabou de chegar, endereçada aí ao Franz Rezende, que é o titular, né? Que é o titular dessa conta do Azulejista. No YouTube vou mostrar pra vocês, pessoal. E de cara já digo muito obrigado a todo mundo que me ajudou a chegar nessa meta. E vou dar uma notícia no final desse vídeo aqui pra vocês, que vocês vão gostar bastante. Então, pessoal, vamos lá fazer o inbox aqui, ó, da nossa placa de 100 mil inscritos, enviada diretamente do YouTube pra gente. Vamos lá. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Antes de eu mostrar a plaquinha, galera, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o texto que o YouTube manda pra gente. Você acaba de realizar um feito que poucos criadores de conteúdo do YouTube já conseguiram. A incrível marca de 100 mil inscritos no seu canal. Sabemos que os números no YouTube costumam crescer bastante, mas esperamos que você não perca a noção da realidade por trás deste marco de seis dígitos. Cada uma das pessoas inscritas no seu canal gostou do seu trabalho, o trabalho que você realizou. Você inspirou as pessoas, desafiou as pessoas, divertiu as pessoas. Você alcançou esse marco com um trabalho duro, perseverança e provavelmente um senso de humor saudável. Muitas vezes a gente tem que ter excesso de humor na obra também, galera. Essa conquista será para a sua pra sempre. Gostaríamos de demonstrar nosso reconhecimento pelo seu trabalho com este prêmio Prata para Criadores, um pequeno símbolo de sua consideração e do nosso respeito. Sabemos que você não cria conteúdos esperando receber algo em troca. Você o faz pela vontade de criar e compartilhar também porque encontrou um público que se importa com o seu trabalho. Estamos ansiosos para ver suas próximas criações. A marca de um milhão de inscritos pode aparecer um pouco distante agora, mas você está mais perto dela do que imagina. Estamos torcendo por você. Parabéns, atenciosamente, Susan, CEO do YouTube. Então, está aqui, galera. Essa aqui, a carta que o YouTube enviou para a gente junto com a placa, vai ficar guardada também. E ela está aqui, pessoal. Estão aguardada a plaquinha dos 100 mil inscritos. Está aqui, galera. Deixa eu guardar a caixa aqui. Olha ela aqui. O Azulejista, por passar dos 100 mil inscritos no YouTube. Pessoal, essa conquista aqui é de vocês. Se eu produzisse o conteúdo, mas vocês não assistissem, não curtissem, não compartilhassem, eu jamais teria chegado ao número de 100 mil inscritos, jamais teria recebido esse prêmio do YouTube. Então, esse prêmio aqui é de vocês. E a forma de eu demonstrar a minha gratidão a vocês, inscritos no canal Azulejista, está aqui embaixo, pessoal, na descrição desse vídeo. Uma promoção nunca vista no curso Azulejista apenas para esse vídeo comemorativo da chegada da placa. Você vai clicar aí no link, e se você ainda não conseguiu fazer o curso Azulejista, você vai conseguir fazer ele hoje. Eu vou deixar um link aqui com o valor promocional que só quem acessar o link vai saber. Beleza, pessoal? Curso completo com um valor nunca visto antes no canal Azulejista, apenas para quem clicar neste link aqui do vídeo da placa de entrega, da placa dos 100 mil inscritos. Pessoal, agradeço a todos os inscritos do canal Azulejista, a todos os alunos do curso Azulejista, a todos os patrocinadores do canal Azulejista. Ao longo desses anos, foram muitas empresas que apoiaram o nosso trabalho, que apoiaram o nosso projeto. A todas elas também, com os meus agradecimentos, agradecimentos aí de todas as pessoas que fazem parte do canal Azulejista. Pessoal, não perca, em breve, muito mais vídeos com muitas técnicas para vocês. Também a visita a revestir esse ano agora, em março. Visita a revestir, vou trazer muitas coisas lá, as novidades da feira revestir para vocês também. E não se esqueça, se você quer fazer o curso Azulejista e não teve oportunidade, a hora é agora, clica no link aqui abaixo. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradeço a todos. Muito obrigado. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.